Um servidor de Itápolis, São Paulo, entrou com uma reclamação na justiça em busca dos direitos dele. Como foi contratado sob o regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, conforme permite uma lei municipal, ficou à dúvida. O caso deveria ser julgado pela justiça comum ou pela trabalhista. O questionamento foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja qual foi a decisão do STJ na reportagem. Ariel estudou seis meses para realizar o sonho de passar em um concurso público. Eduardo se debruçou nos livros por quase um ano e hoje também é concursado. Ariel trabalha há mais de 20 anos em um órgão do judiciário. Eduardo há quase 23 anos em um banco. Só que Ariel tem estabilidade no emprego. Isso dá uma grande tranquilidade, né? Já Eduardo não conta com a mesma segurança. Como se eu trabalhasse numa empresa privada. Então, a qualquer momento, ela pode me mandar embora. A diferença entre os dois trabalhadores concursados está no regime trabalhista em que cada um foi contratado. Ariel pertence ao regime jurídico único. Não conta com o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas em compensação. Só pode ser exonerado em caso de falta grave. A aposentadoria é estabelecida pelo sistema próprio dos servidores públicos. Já Eduardo foi contratado com base na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Pode receber FGTS e seguro-desemprego por não contar com estabilidade na carreira. E se aposenta pela Previdência Social. Além disso, o número de servidores públicos estatutários, como são chamados os do regime único, é bem maior. De acordo com o Ministério do Trabalho, são mais de 8 milhões e 500 mil nas esferas federal, estadual e municipal. Enquanto os seletistas, contratados pela CLT, somam 870 mil em todo o país. O que se nota hoje no direito moderno é uma grande proteção ao emprego. Aquela visão seletista de 1943, que o empregador poderia livremente dispensar o empregado sem qualquer explicação. Cada dia isso vem ficando mais difícil, porque o judiciário se preocupa muito em proteger o empregado. A contratação de pessoas concursadas ou trabalhadores temporários em administrações públicas com base na CLT só foi possível graças a uma emenda constitucional aprovada no Congresso em 1998. E apesar das regras serem bem definidas, ainda há divergências quando reclamações de trabalho vão parar na Justiça. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a qual tribunal compete a análise de reclamações trabalhistas de um ex-funcionário da Prefeitura de Itápolis, interior de São Paulo. Ele havia sido contratado temporariamente com base no regime da CLT. O ministro Castro Meira, da primeira sessão, entendeu que, havendo na legislação do município determinação expressa de que o vínculo entre o trabalhador e o poder público é regido pela CLT, deve ser afastada a competência da Justiça comum. Nesse caso, o segundo ministro é a Justiça do Trabalho que tem competência para processar e julgar. No mesmo caso, se ele for temporário, está a competência da Justiça do Trabalho. A não ser que tenha uma regra própria do município ou do Estado, regulamentando o contrário, dizendo que é a competência da Justiça do Estado. Mas aí tem que haver algumas normas que cada Assembleia Estadual tem que seguir. Apesar da decisão do STJ, ainda persistia uma dúvida, já que a própria emenda constitucional, que garante a contratação pública por meio da CLT, foi recentemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu que até o mérito do processo ser julgado, fica valendo o regime de trabalho determinado pelos municípios. Essa decisão cautelar do Supremo, ela preserva possíveis concursos que tenham acontecido sob a égide da emenda 19. Ou seja, vamos supor que um município tenha feito concurso para o quadro da administração direta regido pela CLT. O Supremo não invalidou essa contratação. Ela continua valendo até que se julgue o mérito que até hoje não aconteceu. Mas apesar das divergências e das diferentes regras previstas em cada regime de trabalho, tanto Ariel quanto Eduardo não se arrependem de ter optado pelo setor público em vez da iniciativa privada. A questão de você ter o seu salário certo no dia certo, todo mês, acho que isso é um diferencial grande. É bastante importante para mim como profissional. Quando eu trabalhei em empresas privadas, realmente era bem complexo. Você não sabia o que podia acontecer e tal. Então, isso realmente dá muita tranquilidade trabalhar aqui, né? Porque você sabe que esse órgão não vai fechar de uma hora para outra.